Música Boa tarde, Três Lagoas, segundo ou, não, peraí, quer dizer, quarta-feira, pós-feriadão, seja bem-vindo ao nosso programa de finalzinho de tarde. Começando mais um, a casa é sua, ao vivarço pela sua TVCHD e também pelas redes sociais, viu? Você já deu uma curtida em nossas páginas? Tá afim de interagir comigo? Corre lá no Facebook, no Facebook, no Instagram, ou na página Cultura e TVC, fica à vontade. Qualquer uma das duas páginas, eu estou de olho, interagindo com quem fala aqui comigo. Pode ficar na página, peça na casa, nos nossos comentários, aqui na live, porque aqui a casa é sua e só aqui que tem os melhores prêmios para você concorrer. Só aqui que tem informação e diversão ao mesmo tempo, porque aqui é o seu programa de entretenimento de todo santo dia. Pode entrar, fique à vontade, viu? Se ajeita aí no sofá, aproveita a nossa companhia aqui em casa, porque hoje é dia 13 de outubro, dia do fisioterapeuta. Parabéns para toda essa categoria, todos esses trabalhadores e como que fisioterapeuta foi uma profissão importante na pandemia, né? Bom, quarta-feira é dia do nosso quadro Feras do Enem, com os professores mais feras da cidade. E porque é quarta, é dia de Mari Verdun vir com aquela ajudinha nada básica, com o Mari Help, que é um spoiler, o Help do dia. Você quer fazer mais dinheiro no mês? Será que dá? Dá! E esse é o Help da semana, viu? A casa sua tá só começando. Mas antes, deixa eu te perguntar uma coisa. Você gosta de jardinagem? E de paisagismo? Eu adoro, mas nem sempre eu acerto nas escolhas. Então, se assim como eu e você quer ir direto no lugar mais ideal, mais assertivo de Três Lagoas, peraí que eu te digo onde é Verde Flora e Garden Flora. Olha só o recado. Tudo bem? Eu e a Sofia estamos aqui na Verde Flora para apresentar as novidades e variedades, não é mesmo, Sofia? É isso mesmo, Mari Eduarda. Aqui você encontra buquês, cesta de café da manhã, cesta de chocolate e muito mais. Isso mesmo. Nesse mês de agosto, a Floricultura Verde Flora está lançando uma mega promoção. Chegaram muitas novidades. O que é que você dá uma passadinha aqui para conferir mais de perto? Então tá esperando o quê? Vem pra Verde Flora! Agora nós estamos aqui na Garden Flora para apresentar as novidades. Olha que lindo esse arranjo de flor e tem todas as variedades. E além de arranjos de flores, a gente também tem grandes variedades presentes, como cestas de chocolate, cestas cursinhos de pelúcias, corações de pelúcias e muito mais. Além de todas essas opções, temos paisagismo, não é mesmo, Mari Eduarda? Isso mesmo. Aqui na Garden Flora você encontra de tudo para deixar sua casa, seu comércio, a sua empresa, seu escritório, cada vez mais bonito. Então, vem pra Garden Flora! Já sabe, né? Vai direto na Garden Flora, vai direto na Verde Flora, que não tem erro, minha gente. Bom, e quarta-feira, quarta, você é o meu convidado. Meu convidado para acompanhar uma série especial voltada para quem está se preparando para as provas do Enem 2021. É o seu caso? É o caso dos seus filhos, dos seus irmãos, dos seus sobrinhos? Sempre tem alguém se preparando para o vestibular, para as provas do Enem, que já se aproximam, viu? A gente acompanha no programa de hoje o segundo episódio dessa série feita com os professores mais feras de Três Lagos. Claro que eu estou falando dos professores do Colégio Anglo. Toda semana, uma dica diferente de como você deve se preparar para a prova. São macetes, dicas, assuntos enriquecedores para quem está se preparando. Hoje, Biologia em Pauta. Vamos ver. Olá, galera. Tudo bem? Eu sou o Bruno, professor de Biologia aqui do Angro do Três Lagos. E hoje eu vou trazer algumas dicas valiosas sobre o Enem e os vestibulares que estão chegando aí na reta final. A gente vai começar a falar um pouquinho de algumas coisas que vão incrementar o seu plano de estudo, né? Que você vem elaborando ao longo do ano, ao longo desses últimos meses, para a aula do Enem, para o seu rendimento ser o melhor possível. Então, uma coisa que eu queria compartilhar com vocês, uma dica que eu julgo valiosa, é tentar entender as terminologias, né? Entender aqueles nomes que você está acostumado a escutar em Biologia. Procarionte, eucarionte, autótrofo, heterótrofo, entender o que cada um significa, né? Saber o que cada um quer dizer. E também, quando você tiver esse entendimento legal, resumir bastante ali o que você consegue entender, aplicar isso num glossário, adicionar no seu plano de estudo um glossário, uma folhinha com nomes e significados. Para quando você tiver uma dúvida, o que significa, por exemplo, meiose, eu vou lá direto no glossário e olho isso. Não preciso folhear, voltar toda a minha apostila, todo o meu plano de estudo, para poder ver isso novamente. Eu tendo a mão, o glossário pode facilitar bastante o meu entendimento. Uma coisa interessante e muito importante para vestibulares em geral e também para o Enem, é sempre fazer os exercícios das edições anteriores, né? Pegar o Enem 2020, 2019, 2018, fazer os exercícios ali mais de uma vez, como se fosse um simulado mesmo. Então, faça ele, confira os resultados e analise a cada tentativa o seu rendimento, né? Garanto que se você fazer isso repetidas vezes, o seu rendimento tende a só aumentar a cada vez que você realizar essa atividade, tá bom? Outra coisa importante sobre o plano de estudo de vocês, na elaboração desse plano de estudo, que pode ajudar bastante, é a elaboração de mapas mentais, né? Os mapas mentais são aqueles diagramas que a gente está acostumado a ver, geralmente com flechas, o que cada coisa significa, o que cada elemento quer dizer, como cada elemento é dividido, isso pode também ser um plus no seu plano de estudo e te dar muito boa vantagem durante a realização da prova. Outra coisa que também é extremamente importante, interessante, é tentar entender como esses elementos são aplicados no dia a dia, né? Tentar entender como o conteúdo de biologia, não só de biologia, de outros conceitos também, de outras matérias, entender como é que esses conteúdos realmente são importantes no dia a dia, onde que a gente vai ter essa importância, né? A biotecnologia, por exemplo, que é uma grande área da biologia, a gente vai ver na aplicação na produção de alimentos, medicamentos, vacinas, né? Nos últimos meses aí de pandemia, ano aí de pandemia, a gente viu que é um fator muito importante, muitas tecnologias, muitas fabricantes de formas diferentes, a gente pode encontrar ali vários conceitos de biologia, sistema imune, vírus, tudo associado ao funcionamento desse importante elemento, tá? Outra coisa que pode ser, pode ser um que é muito importante, o Enem, ele tem de ser uma prova muito importada com o dia a dia, né? Com o que afeta a vida cotidiana do brasileiro, então a gente está sempre bem informado sobre tudo que acontece, principalmente na área de ciências, de uma forma geral, né? Notícias como vacinas, desenvolvimento, descobrimento de algumas espécies novas, sobre o meio ambiente, né? Desmatamento, poluição, é sempre muito importante. E lembrar de sempre se informar em fontes confiáveis, tá? YouTube, podcasts, mas sempre analisando a forma, sempre analisando de forma crítica aquilo que você vai estar em conceito, tá? E uma coisa muito, muito importante, parece ser meio óbvio, né? Mas sempre tentar estudar de forma sequencial, tentar começar a entender a base do assunto, começar do mais fácil e gradativamente aumentando, até chegar num assunto mais complexo, onde você tenha mais dificuldade. Talvez aquele assunto que você tem dificuldade hoje, você não tenha entendido a base inicialmente. Então, voltar, estudar o comecinho de tudo ali vai te ajudar bastante. Lembra, pra gente entender o organismo, a gente primeiro tem que entender as células que compõem esses organismos, o que é esse organismo, o tecido, os órgãos, os sistemas, e aí a gente vai conseguir entender legal todo o metabolismo e todo o organismo de uma forma bem diversa, tá? Então, na elaboração do plano de estudo, agora nessa reta final, é importante a gente lembrar de sempre tornar ele o mais simples possível e mais fácil de entender. Não adianta você fazer uma coisa muito complexa, com resumos muito longos, que você não vai conseguir acessar e entender de forma orgânica e fácil, tá? Então, lembrar sempre de estar ligado nesse dia a dia. E um assunto que pode ser legal é a saúde, somente nesse tempo de pandemia, tá bom? Galera, grande abraço, espero que todos tenham uma boa prova. Grande beijo, tchau, tchau!